Pelo que nós estamos observando desse veto, trata-se de uma picuinha do Poder Executivo de querer jogar goela abaixo dos vereadores um projeto dele. Ou seja, o prefeito que teve a iniciativa de fazer o projeto, ele não aceita nenhuma modificação do projeto. Ou seja, ou a Câmara engole tudo que vem de lá para cá, ou os vereadores votam em um projeto, daí a pouco o prefeito veto, vem para essa casa e daqui a pouco nós vamos assistir vereador mudando de voto, porque o prefeito bateu o pé. É isso que está acontecendo. Nós não podemos, nós somos independentes. Nós, plagiando o vereador Valmir Linhares, fomos eleitos. E temos obrigação com o povo de falar por que nós estamos aqui e para onde vamos. A iniciativa é privativa dele. Ele foi aprovado aqui por unanimidade. Agora, o Todo-Poderoso não gosta de ser contrariado, não gosta de ser contrariado, não gosta de ser modificado, os seus projetos, só ele é que pode fazer os projetos, os vereadores, os vereadores não têm sequer o direito ou privilégio de fazer qualquer emenda. nós aqui vamos virar aqueles bonequinhos temosos. Sim, senhor, sim, senhor, o projeto veio de lá, ou nós engolimos do jeito que veio, ou então rejeitamos. ficamos mal com o professorado, com o professorado, com o secretário, com todo mundo, porque a sua excelência não quer. nós votamos nas melhores das boas intenções. O que que é 1,38%? 1,38%? O que que é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença que isso vai sair nos cofres da prefeitura? Nenhuma. Só por capricho. Só existe capricho. O projeto é meu, não quero que mexa, não quero que muda, não quero que faça nada. É só capricho. A nossa emenda é autorizativa. Mas por capricho. Perante o professorado, eu já falei na sessão passada, nós estamos levando a culpa que eles não tiveram ao menos. Para eles, é mais fácil jogar a culpa na gente. Eu peço, pelo amor de Deus, plagiando o vereador do Balmir, vamos fazer jus a quem nos elegeu. Vamos fazer jus aquela cantineira que nos deu merenda. Vamos fazer jus aquela secretária que fica ali na escola trabalhando. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, vamos representar bem quem nos deu representação. Nós não somos homologador de projeto. Não é porque Sua Excelência o Todo-Poderoso quer que nós vamos fazer. Vamos mostrar que esta Câmara é uma Câmara independente. vamos mostrar para que ela veio. Nós temos a grande oportunidade de dizer nós viemos para fazer a diferença. Cataguases merece respeito. Muito obrigado. 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 Obrigado.